Muito bom dia, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, suas respectivas famílias e, através de vocês, venha abençoar todos aqueles que estiverem com vocês. Quer dizer, que cada um de vocês seja a própria bênção, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer fazer de você uma fonte. Ele não quer fazer de você um pedinte de bênçãos, um buscador de bênçãos, um mendigo de bênçãos. Não. Deus é muito grande, minha amiga e meu amigo. É muito grande, grande, infinitamente grande. Você acha que ele vai querer que você seja aquela pessoa pedinte? Não. Ele quer que você seja a própria bênção. E é isso que acontece quando se recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas, como todas as grandes conquistas, se exigem o sacrifício que os indolentes não gostam, que os preguiçosos não gostam, preferem passar pela porta larga, preferem seguir um caminho espaçoso, uma forma de agradar a carne e tentar agradar o Espírito Santo ao mesmo tempo? Para isso, não tem jeito. Mas, para aqueles que querem a verdade, viver na verdade, viver pela verdade e pagar o preço pela verdade, o sacrifício da verdade. Então, veja só, vocês que creem no Senhor Jesus Cristo e que dizem, ah, a minha graça te basta, eu vivo na graça de Deus e vive na graça de Deus, combinando com os seus pecados. Olha só o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da fé, o apóstolo que disse, pela graça sois salvos, o apóstolo que escreveu, relatou, disse, a minha graça te basta. Olha só o que ele fala para nós, para os cristãos, para os verdadeiros cristãos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, é para os irmãos, para os que creem, para os que estão na fé no Senhor Jesus Cristo, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não os vossos espíritos, não as vossas almas, não os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quer dizer, eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quer dizer, eu não posso satisfazer a minha carne, eu não posso satisfazer os meus instintos, meus desejos, minha vontade, se eu sou servo, então eu tenho uma obediência a dar àquele que me chamou e que se me fez servo dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não culto emocional, não culto emotivo, quer dizer, apresentemos a ele, a Deus, um culto inteligente, racional, que pensa, que pesa, que avalia e chega à conclusão que um culto emocional, um culto sensacionalista jamais vai ser aceitado pelo Altíssimo, porque Deus é Espírito e o culto que ele exige de cada um de nós tem que ser espiritual, tem que ser em espírito e em verdade, quer dizer, tem que ser racional, porque quando se fala em espírito, diz respeito à razão, não ao coração, não à emoção, mas à razão, ao intelecto. Então, amiga e amigo, aprenda a viver a fé inteligente, você vai ter uma fé de qualidade e vai usufruir aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Eu louvo e agradeço a Deus por que ele nos tem dado essa direção, essa diretriz. É uma direção difícil, é uma obediência difícil, porque nós, por sermos, temos uma natureza de barro, é difícil se submeter à natureza espiritual. Então, a nossa carne sempre quer satisfazer, quer sempre sobrepujar ao Espírito, ao nosso Espírito. E aí fica aquele conflito. Espírito agrada o Espírito ou agrada ao coração? O coração é mentiroso, é enganador. O coração é terrível. Até o próprio Deus diz, quem o conhecerá? Só ele mesmo conhece o coração. Quer dizer, uma fonte de carnalidade, uma fonte de emoção, de sensacionalismo, etc, etc, etc. Mas, o apóstolo do amor, o apóstolo da fé, o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, diz, rogo-vos, pois, irmãos, por favor, em outras palavras, por favor, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, ao invés de eu viver na gandalha da promiscuidade, do adultério, da traição, da mentira, do roubo, da corrupção, do que não presta, que são, como é que se diz, eu diria, que são, depois da comida tem sempre um docinho, a sobremesa. Então, a sobremesa do corpo, da carne, que é comer aquelas coisas, aquelas guloseimas gostosíssimas, que agradam a carne, mas que engordam, que fazem mal àqueles que estão com problemas de diabetes ou de saúde. Então, minha amiga, meu amigo, Paulo diz, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto racional. E ele fala, eu peço, por favor, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Deus, quer dizer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, eu peço, eu suplico, eu rogo que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de cada um de nós. E isso, minha amiga, meu amigo, é sacrifício. Esse é o sacrifício que nós cultivamos na Igreja Universal do Reino de Deus. E quem não se sujeita a esse sacrifício fica fora, fica fora das bênçãos de Deus, fica fora da chuva de bênçãos que Deus sempre faz derramar sobre aqueles que realmente demonstram, manifestam, esboçam uma fé inteligente, uma fé racional. Porque esse é o culto racional. Que Deus abençoe você, que Deus abra o seu entendimento, para que você possa averiguar, constatar, verificar, que, infelizmente, infelizmente, muitas pessoas que até são sinceras, são cristãs, quer dizer, confessam a fé no Senhor Jesus, mas vivem uma vida pífia, uma vida infeliz, miserável. Dizem, ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que vivem de esperança, porque está faltando tudo. Está faltando tudo. Mas elas dizem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma contradição, assim, real. Uma contradição, assim, que bate na cara. É ou não é? Mas, de qualquer forma, fica aí o conselho de Deus. Não é meu. Não é uma ideia minha. É um conselho de Deus. O Espírito Santo, usando o servo dele, o apóstolo Paulo, escreveu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, justamente para a igreja que havia se convertido recentemente, que estava acostumado a viver na carne, satisfação à carne, aos desejos da carne, que, inclusive, até a gula, até a gula, é pecado. Você sabia disso? Jesus disse, se és homem glutão, enfia uma faca na garganta para você saber o que é ser glutão. Então, diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Vivo, sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pense nisso. E depois você me fala. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.